E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre verbos, como que a gente conjuga verbos em inglês nas três formas, afirmativa, interrogativa e negativa, ok? Bom, Simple Present Tense, é o presente simples. Qual é a regra da forma afirmativa? Praticamente todos os verbos em inglês na forma afirmativa têm o presente simples formado pelo infinitivo sem a partícula to. Com exceção das terceiras pessoas do singular, que são rigidez, as quais simplesmente acrescentamos um S. Não confundam S como estar passando para o plural. Não tem nada a ver essa regra de acrescentar o S no final do verbo da terceira pessoa do singular com o plural, tá? Mas não confundam isso. Então, como que eu formo a forma afirmativa? Eu pego o verbo, tiro a partícula to, ou seja, to study, verbo estudar. Eu estudo, I study, a partir do momento que eu conjuguei ele em qualquer outra pessoa, em tempo, eu não vou usar essa partícula, tá gente? Eu tenho que tirar, eu não posso colocar I to study. Muitos alunos fazem isso, mas não é o correto, tá? Eu tiro a partícula to. Lembrando, nas nossas aulas anteriores, a partícula to, ela só serve para indicar que o verbo está no infinitivo, o verbo não conjugado, que nós chamamos de verbos no infinitivo, tá? Então, vamos lá, gente. Olha um exemplo aqui bacana. Vamos conjugar o verbo to buy, to buy é o verbo comprar em inglês. Vamos conjugar ele no inglês? Como que vai ficar? Então, eu compro, tu compras, ele compra, nós compramos, vós comprais, eles compram. Vamos conjugar o que eu acabei de falar em inglês. Como é que vai ficar? Olha como é bem mais simples a conjugação verbal na língua inglesa. I buy, eu compro. You buy, você compra. He, she, it, buys. Ele ou ela compra. Veja bem, eu acrescentei o S, lembra lá da regrinha? Olha lá, tá? Terceira pessoa no singular, que é o he, she, it, ou um nome que equivale a terceira pessoa no singular. Eu apenas vou acrescentar S no final do verbo. É a regrinha, tá, gente? É uma regra e vocês precisam obedecê-la. Senão, vocês estarão escrevendo e também pronunciando de forma incorreta, tá? Então, buys, só na terceira pessoa. E a primeira pessoa no plural, nós compramos, we buy. Vocês compram, you buy. Lembrando que em inglês, you buy, você e vocês, é escrito da mesma forma. Ah, mas quando que eu vou saber se está no singular ou no plural? Vai depender do contexto, tá bom? They buy, eles ou elas compram. Vocês observaram que na nossa língua portuguesa, para cada pessoa verbal tem uma terminação diferente. Imagina um estrangeiro aprendendo a nossa língua portuguesa, né? Como é difícil ele conjugar corretamente os verbos nas pessoas e nos tempos verbais. Porque para cada pessoa tem uma terminação diferente. Algumas são até iguais, mas a maioria são terminações diferentes. Então, em inglês, fica tudo igual praticamente. Com exceção da terceira pessoa do singular que acrescenta S no final do verbo. Ok? É uma regra da língua, nós temos que obedecer. Agora, toda regra tem a sua exceção. Então, nós temos algumas exceções aí em relação a essa regra. Vê a texta. Nos casos dos verbos terminados em O, S, CH, SH, X e Z, devemos acrescentar ES nas terceiras pessoas do singular. Então, veja bem. A regra geral, tá? Para o simple present, na terceira pessoa do singular, é acrescentar S. Essa é a regra geral. Só que nós temos algumas exceções. Os verbos terminados em SH, CH, X, Z, O e S, eu vou acrescentar ES na terceira pessoa do singular. Ficando assim, olha lá. To go é o verbo ir. Termina com O. Faz parte dessa regra? Sim. Então, o que eu vou ter que falar quando eu falo? Eu vou para a escola. I go to school. Agora, eu quero passar para a terceira pessoa. Ele vai para a escola. She, ele, né? He goes to school. Eu coloquei ES porque HE equivale à terceira pessoa do singular. Então, vai ficar lá. He goes. Ok? E se fosse você vai e o go, aí não tem ES porque não está na terceira pessoa do singular. Tá? Bom, to guess. Percebam que todos aí se encontram na terceira pessoa do singular e foi acrescentado ES. E se eu colocar somente o S? Vai estar errado. Por quê? Porque a regra diz que os verbos com essas terminações, você tem que colocar ES na terceira pessoa do singular. Pessoal, lembrando que essa regra, tá? Ela se aplica somente para a terceira pessoa do singular. A terceira pessoa do plural, olha aqui. A terceira pessoa do plural, ela continua sem aplicar essas regrinhas. Tá? Por isso que isso não tem nada a ver com o singular e o plural. Tá? Bom, continuando. Outra exceção aí. Se o verbo terminar em Y, precedido por consoante, esse Y será substituído por I e S. Veja o caso do verbo de study, que é o verbo mais usado aí, né? A study e o study. Ai, eu, primeira pessoa. E o study, você estuda, segunda pessoa. Agora nós vamos entrar na terceira pessoa do singular. O que eu tenho que fazer? Tirar o Y e acrescentar I e S. Então vai ficar, ele estuda, re-studies. Tá? Agora, tomem cuidado para vocês não confundirem, tá? Com esse outro exemplo aqui. Veja bem, eu vou eliminar o Y e acrescentar I e S para os verbos terminados em Y, precedido por consoante. No caso, study, termina com Y e é precedido de consoante. Então, nesse caso, I e S, na terceira pessoa do singular. Agora, no caso do verbo play, ele termina com Y, mas ele é precedido de consoante? Não, ele é precedido de vogal. E o que eu faço? Nada. Acrescentar S na terceira pessoa do singular. Ele vai se enquadrar dentro da primeira regra geral. Acrescentar S na terceira pessoa do singular. Tá? Olha, mas se eu quero terminar em Y, antecedido de vogal, simplesmente acrescentar S no final. Como é o caso do verbo to buy. I buy, I buy, I buy. E do verbo to play. I play, you play, he plays. Se atentem a essas regrinhas, porque às vezes a gente não se atenta e acaba em outro tudo. Tá? Verbos auxiliares do presente. Do e das. Muito usado nas conversações. Do e das tem tradução? Não. Tá? Para que serve do e das? São verbos? São auxiliares. Verbos auxiliares. Ou seja, são palavras que vão auxiliar os verbos. Auxiliar para quê? Para indicar que o verbo está no tempo presente. Está na terceira pessoa do singular. Então, olha uma explicação. Você sabe o que é e para que serve um verbo auxiliar? É um verbo que serve de apoio para o verbo principal. Como se fosse uma muleta ajudando a expressar em que tempo ele está. Está no presente, passado, no futuro. Em que forma ele está. Está na negativa e negativa. Lembrando, gente, que o verbo auxiliar do e das, ele é o auxiliar para os verbos que se encontram no tempo presente. Tá? O auxiliar para indicar que o verbo está no tempo passado é o dídeo. Nós vamos aprender ainda. E o auxiliar para indicar que o verbo está no tempo futuro é o iu, que nós já vimos em algumas lições, o iu, tá? W, I, L, L, E, iu. Então, apareceu o iu, eu já sei que na hora de eu traduzir e interpretar, eu vou ter que interpretar aquele verbo no tempo futuro. Apareceu o dídeo, eu já sei que aquele verbo está no tempo passado. E o do e das está no tempo presente. Agora, do e das, os dois são auxiliares. Quando que eu uso o do e quando que eu uso o das? O do, eu vou usar em todas as pessoas verbais, menos a terceira pessoa do singular. Porque a terceira pessoa do singular, eu vou usar o auxiliar does. Vejamos a seguinte. É muito fácil utilizar um verbo auxiliar. Veja só. Nas perguntas, questions. Antes dos pronomes, i, u, i, they. Utiliza-se o verbo auxiliar to. Olha lá como é que vai ficar a pergunta. Do you like pizza? Você gosta de pizza? Como é que eu respondo? Ask your question. Yes, I do. Sim, eu gosto. Antes dos pronomes, he, she, it. Terceira pessoa do singular, utiliza-se does. Então, apareceu a terceira pessoa do singular, é o does. E o pessoal confunde tudo aí, né? Eles colocam do e tudo. Eles invertem e colocam do na terceira pessoa do singular. Esquece do does, coloca tudo does. Gente, é muito simples. Does. Do e does é o auxiliar dos verbos no tempo presente. Do. São todas as pessoas menos a terceira pessoa do singular, que é o he, she, it. Ou o nome de pessoas que equivale à terceira pessoa do singular. E o does, eu só vou usar na terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do plural, eu não uso does, eu uso do. Então, olha lá. Eu reforço, porque mesmo a gente explicando, os alunos na hora de fazer exercício, na hora de praticar uma conversação, eles acabam confundindo tudo. Normal, tá? O importante é vocês, ah, errou, corrija o erro, mas não permaneçam no erro, tá? Does she eat too well? Ela come bem? Yes, she does. Sim, ela come. Respostas curtas, tá? Yes, she does. Por que eu coloquei o does? Porque she é a terceira pessoa do singular, ok? Gente, lembrando que numa frase do interrogativo, o does, o auxiliar, ele vem na frente de qualquer outra palavra, tá? Ele vem na frente do sujeito. Does she eat well? Às vezes as pessoas esquecem e acabam colocando o ponto de interrogação, mas eles acabam não invertendo, tá? Então, a estrutura correta é essa aqui. De se formar uma frase interrogativa, tá? De se formar o presente. Olha lá, gente. Como que eu formo a estrutura negativa de uma frase? Na forma negativa, usa-se antes do verbo principal, tá? É o do mais not. A forma abreviada vai ficar don't. E o does mais not vai ficar doesn't. Lembrando que numa conversação, nós usamos mais a forma abreviada. Esses verbos auxiliares negam o verbo principal e mostram que ele está no presente. Eles são traduzidos simplesmente como não. Por exemplo, I don't like spiders. Eu não gosto de aranhas. He doesn't like spiders. Ele não gosta de aranhas. Olha lá, gente. I don't like. Primeira pessoa. I. Eu vou usar do. No caso, está negando aí. Olha lá. He doesn't like spiders. Does. Agora, uma coisa muito importante. Na forma afirmativa, eu não uso auxiliar do e does. Ai, professora. Está muito fácil. Agora começou a complicar. Faz parte da regra, pessoal. Então, na forma afirmativa, eu não uso do e does. Então, eu tenho que empregar todas aquelas regrinhas lá. Acrescentar S na terceira pessoa do singular. Acrescentar ES na terceira pessoa do singular para verbos terminados em O, X, CH, Y, SH, E, Z. E acrescentar ES na terceira pessoa para os verbos terminados em Y, com o recente de consonante. Essas regrinhas aí, de acrescentar o S na terceira pessoa do singular, elas são aplicadas somente para as frases no modo afirmativo. Quando passar a frase para a forma interrogativa e negativa, aí eu vou usar o auxiliar do e does. Como eu já tenho o auxiliar do e does, eu não preciso mais usar aquelas regrinhas lá de apresentar o S. Porque o auxiliar já está auxiliando o verbo nisso, tá? Então, veja bem. Olha aqui como é que ficou. Terceira pessoa. Eu terei que colocar o S no final do verbo? Por que eu não coloquei? Porque eu tenho o auxiliar do e does. Ok? Como eu não uso o auxiliar do e does em frases afirmativas, somente em negativas e interrogativas, por isso que na frase afirmativa eu tenho que aplicar aquelas regrinhas lá na terceira pessoa do singular. Se atentem a isso, tá? Bom, continuando. Olha lá o exemplo do verbo beber. Drink. Verbo to drink. Beber. Olha lá o modelinho da frase, né? Conjugada do tempo presente na forma afirmativa, negativa e interrogativa. Então, eu bebo. I drink. Olha na terceira pessoa, está em vermelho. Olha aí na costilha de vocês. He drinks. Eu coloquei o S no final do verbo porque se trata da terceira pessoa do singular. A frase, a forma afirmativa não se usa auxiliar do e does, então eu tenho que aplicar aquela regrinha. Tá? Na forma negativa, olha como vai ficar a estrutura da frase. I don't drink. Olha lá na terceira pessoa. He doesn't drink. Perceberam que eu não apresentei o S no final do verbo? Por quê? Porque eu tenho um auxiliar. Não preciso. Aqui eu não tenho um auxiliar. Preciso. E na frase interrogativa, a mesma coisa. Lembrando que na frase interrogativa, eu tenho que colocar o auxiliar no início da frase. Se não fizer isso, você vai estar errando na forma interrogativa. Então, do I drink? Do you drink? Você bebe? Olha a terceira pessoa. Does he drink? Ele bebe? Perceberam que eu também não coloquei a terceira pessoa porque eu tenho um auxiliar. E no último momento que eu tenho um auxiliar, eu não preciso mais empregar essa preguinha daí. Tá, gente? Então, na dúvida, aqui vocês têm um modelo da conjugação do verbo simple present da forma afirmativa, negativa e interrogativa. Ok? Bem, 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 bem. Does e doesn't. Ao utilizarmos does e doesn't em frases negativas e interrogativas na terceira pessoa do singular, o verbo principal fica sem aquele S. Lembra que eu acabei de explicar? Só para reforçar aqui a explicação. Que é colocado no final apenas da forma afirmativa, pois quando o verbo auxiliar está presente, é ele quem assume o S. Ok? Por exemplo, olha lá. He plays the trumpet. Does he play the trumpet? He doesn't play the trumpet. Olha aí. Outro exemplo, né? Da forma afirmativa. Interrogativa e negativa. Continuando. Exercises. Chega a hora dos exercícios, os alunos falam assim. Ah, né? Ninguém gosta. Mas, gente, o exercício é muito importante para o seu cérebro memorizar, tá? Tudo aquilo que você aprendeu. É fazendo o exercício que você vai ver. Realmente, se você lembra, se você aprendeu. É fazendo o exercício que você vai tirar as suas dúvidas com você mesmo e com o professor também, né? Ah, eu pensei que eu tivesse entendido. Puxa, a professora falou, mas eu não lembro. Aí você olha lá na lição. Ah, é, lembrei. É assim. Então, o exercício é muito importante vocês fazerem, tá? A apostila tem a resposta, mas mais uma vez eu vou orientá-los de não copiar a resposta. Você está enganando você mesmo, tá? Faça primeiro, quebre a minha cabeça, depois vocês façam a correção. Se você não conseguiu fazer, aí você olha, ah, tá. Mas, por que a resposta é essa? Aí você vai lá na matéria. Ah, é por causa disso, disso, disso. Isso também é uma outra forma de você estar aprendendo, tá? Então, façam a autocorreção, tá? E sejam sinceros com vocês mesmos, tá? Bom, o que que vocês vão estar fazendo neste exercício aqui? Olha que bacana aqui, tá? Aqui, de acordo com a figura, tá? Por exemplo, aqui na figura, na primeira figura, ele está com uma amaretinha, todo arrumadinho. Então, indica que ele está to go to work, ou seja, ir para o trabalho, né? O que que vocês vão estar fazendo? Escreva uma coisa que você faz, é uma coisa que você não faz. Use as expressões abaixo ou as suas próprias informações. Ah, assim, o que eu faço não está aqui? Escreva o que você faz. O importante é você não deixar de fazer o exercício, tá? Então, vocês têm os exemplos aqui, ó. To take a walk, to watch por televisão, assistir televisão, ou to go online, ficar online, né? Então, olha lá. O exemplo aqui, já. Sunday, no domingo. O que você faz no domingo? Então, vocês vão observar aqui, alguma coisa que vocês façam no domingo e escrever aqui, ó. I take a walk on Sundays. I don't go to work on Sundays. Ou seja, eu não vou para o trabalho aos domingos. Tá? Então, é uma coisa que você faz, e outra que você não faz no domingo. Sunday, domingo. Tá? Monday, segunda-feira. Você vai colocar, você vai colocar, observar os modelinhos aqui, né? Os exemplos. E se não tiver nenhum, você inventa, tá? Uma coisa que você faz na segunda-feira. Você vai escrever aí. Seguindo o modelinho, tá? Outra coisa que você não faz na segunda-feira. Você vai colocar aí. A mesma coisa, terça-feira, Tuesday, quarta-feira, Wednesday, quinta-feira, Thursday, sexta-feira, Friday, e sábado, Saturday. Ok? São respostas pessoais, tá? Bom, o segundo exercício aqui, very easy, muito fácil. Vocês vão completar os espaços and with us. Lembrando do usado na primeira pessoa do singular plural, segunda pessoa do singular plural, terceira pessoa do plural. E o dance? Somente nas terceiras pessoas, na terceira pessoa do singular. Ok? Vocês vão observar as pessoas verbais e completar com dúvidas. Lembrando que são frases interrogativas, tá? Bom, terceiro exercício. Vocês vão completar os espaços usando don't or doesn't. Aqui, as frases estão de uma forma negativa, tá? E vamos treinar um pouquinho de vocabulário. Eu vou pedir para que vocês escutem aí, acompanhem, né, no áudio número 45. off. Bedside table. Blanket. Double bed. Evening meal. Included. Key. Lounge. Made. Own. Reception. Receptionist. Register. Safe. Sheets. Shower. Signature. Sign. Twin beds. Vacancies. Ok. Agora, nós vamos para o nosso diálogo. História. O que se passa no hotel? Ok? E ele pergunta, né, ele chega no hotel, a pessoa fala, boa noite, eu posso ajudar, ele pergunta se tem um quarto para a noite, aí ele pergunta se ele quer um quarto para solteiro, para casal, e pergunta se ele quer um quarto que tenha um banheiro com ducha, banheira, só com ducha ou com banheira, pergunta um valor, ele fala o valor, e pergunta se ele vai pagar com cartão de crédito, né, então a história agita em torno disso, tá? É uma pessoa que procura um hotel para passar a noite, tá? Vamos para o outro. Good evening. Can I help you? Yes, please. Can I have a room for the night? Certainly. A single room or a double? Single, please. Would you like a room with a shower or a bath? A shower. How much is the room? 72 pounds for the room and breakfast. Would you like an evening meal? Oh, thanks. Just breakfast. Can I pay by credit card? Yes, of course. We take visa and Mastercard. Could you sign the register, please? Yes, sure. Do you want my address, too? No, I don't. Just a signature. Do you have any luggage? Yes, I do. It's just this bag. Here's your key. Your room number is 312. I hope you enjoy your stay. Thanks. Okay. Eu vou ler agora e vocês vão estar repetindo aí, okay? Good evening. Can I help you? Yes, please. Could I have a room for the night? Certainly. A single room or a double? Single, please. Would you like a room with a shower or a bath? A shower. How much is the room? Seven, two pounds for room and breakfast. Would you like an evening meal? No, thanks. Just breakfast. Can I pay by credit card? Yes, of course. We take visa and MasterCard code. You see the register, please. Yes, sure. Do you want my address, too? No, I don't. Just a signature. Do you have any language? Yes, I do. It's just this bag. Here's your key. Your room number is 312. I hope you enjoy your stay. Thanks. Obrigado.